Bom dia galerinha, já tá pelo aqui ó, o fordinho tá pronto, já no jeitinho aí, já tá no carregamento ó Tudo prontinho aí, os molejos, tudo ó, tudo no lugar Galera tá ali no carregamento ó, jogando as palmas pra cima Olha onde tem um fordão ali parado também ó Galera, acho que vai funcionar lá ó, na beira do capu lá Manopra do carro é bem nova agora ó Manopra aqui é do 1618 O botãozinho da reduzida aí onde ele tá A dor, bicho forte e retado ó Tchau 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 Tchau